Novas informações sobre a transmissão do Campeonato Carioca. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Principalmente falando de FluTV, o vídeo daqui, ok? E sobre essas informações que eu já lancei um outro vídeo aqui, um vídeo trazendo muitas informações do Rodrigo Capello. E essas informações aqui, para esclarecer, até porque eu sempre falo, né? Eu não sou repórter, né? Eu não estou ali na apuração de área, então eu normalmente analiso muito e uso o meu conteúdo jornalístico para poder analisar uma coisa, analisar outra, não cometer erros que algumas pessoas, de repente, não é jornalista, acaba cometendo, etc. Mas esse daqui exercendo, tirando ali as teias de aranha dos dedos para exercer a função de repórter e de apuração também diretamente com fontes, etc. Este vídeo aqui, a informação é toda do Raiz Tricolor, ok? Eu sempre cito as fontes, sempre trato aqui com isso, mas esse daqui sou eu a fonte. Eu falei com pessoas internas do Fluminense com fontes para poder ter a noção real dessa confusão, uma confusão de direito de transmissão do Carioca. E uma dica, tá? Vai continuar a confusão durante um certinho tempo, não tem nada definido. Então vamos embora para essas informações. Antes, patrocínio aqui do canal, não posso deixar de falar de um X-Bet, que o link está na descrição, você clica, vai lá para o site de apostas, enfim, site de apostas confiável, é o site de apostas que eu uso, site de apostas esportivas, o link está na descrição, você clica e vai lá e utiliza, tem odds muito boas. Enfim, uso diversas vezes, nesse final de semana, por sinal tem o Ceará e o Fluminense, vale a pena você colocar um dinheiro lá e fazer um depósito para apostar nesse jogo também. Vamos embora. Primeira pergunta que eu tenho aqui de informação é sobre a questão da Record. A Record atravessou a negociação mesmo entre SBT e Carioca, e Ferdi, né, e Campeonato Carioca. Quem estava no páreo? A informação que eu tive é de que até sábado passado só tinha duas emissoras no páreo para assinar com Carioca, com a Ferdi. SBT e Globo. Então, se assinou a informação que essa fonte minha tinha, era de que não tinha assinado ainda. Nada com Record. De que parecia ser uma informação ainda não... Como é que eu vou utilizar um termo mais bonito? Uma informação que ele não tinha. E se ele não tinha essa informação, essa pessoa não tinha informação, provavelmente não era uma informação ainda confirmada. mas, repetindo, até sábado, ou seja, seis dias atrás, só tinha Globo e SBT no páreo, e pelo que eu entendi, deve-se encaminhar para um acerto com o SBT. Mas isso aí foi entendimento meu, não é uma informação repassada, ok? Então, até sábado só tinha SBT e Globo no páreo, e o que o SBT pagaria é mais do que aqueles 14 milhões definidos lá atrás. E aí, o que eu não consegui destrinchar totalmente, mas, ao que parece, confirma essas informações que a gente já tinha, é de que era 14 milhões dividido no bolo. Porque o que a TV aberta pagaria é só um pedaço do valor como um todo, como a gente vem falando aqui várias vezes, né? Você ainda tem TV fechada, você tem a transmissão internacional, você tem todo o pay-per-view e etc. E os clubes, né? E aí, falando de expectativa do Fluminense, confia bastante nos outros modelos de venda para o Campeonato Carioca. Vamos lá agora. Passar para o tema principal do vídeo, que é a FluTV. A primeira pergunta que eu fiz é os jogos vão ser transmitidos na FluTV? E a resposta, assim, enfim, foi bem categórica. Os jogos serão transmitidos. Esse ponto da FluTV é um ponto ao qual o Fluminense não abre mão. Transmitir os seus jogos, ter a sua transmissão própria da partida. O Fluminense não abre mão disso, seja com o Record, com o Globo, com o SBT e com nada. Isso, por sinal, aí a análise é que minha. Pode ser... Não foi dito? Repetindo. É uma análise minha. Pode ser um dos entrados com a Globo. Acho difícil que a Globo libere o streaming para ser transmitido. Só que a transmissão será cobrando um valor. Não será grátis. Vou repetir. A transmissão via FluTV, e quando eu digo aqui FluTV, eu não estou falando necessariamente do YouTube, vou falar já já disso, a transmissão via FluTV não seria de graça. Ou não será gratuita. Até porque é uma explicação simples ali, né? Se a transmissão for gratuita, por que você vai pagar o pay-per-view da TV por assinatura? Por que você vai pagar o pay-per-view, o assistir na Record? Não tem por que a Record comprar. Você vai assistir no YouTube de graça. E a gente já viu que o YouTube tem uma potência muito grande na final do Carioca do ano passado. Então, assim, provavelmente vai ser pagando um valor. Não existe ainda a definição, ou pelo menos eu não consegui descobrir, a definição desse valor. Ok? Porque depende de muitas negociações também. Então, acho até que... Talvez já exista e não tenha sido me passado. Enfim, mas... Tem uma base ali de estudo como um todo. De quantas pessoas provavelmente vão assinar. Enfim, qual a melhor forma de fazer essa assinatura. Se é fazer dois meses, se é dar desconto. Enfim, não existe essa definição. Pelo menos não foi me passada a definição do valor que vai ser cobrado para assistir via FluTV. E por que eu estou falando só FluTV e não estou falando YouTube? Porque, a princípio, essas transmissões vão ser feitas na FluTV no YouTube. No canal do Fluminense no YouTube. Tem 623 mil inscritos, se eu não me engano. Mas mais de 600 mil inscritos. A princípio seria isso. Inclusive, com outros clubes também. Os outros clubes fazendo aí... Enfim, eu não tenho informação dos outros clubes, mas eu imagino que os outros três grandes também façam as suas transmissões nos seus canais. E, em relação à plataforma, não está descartada a utilização de outras plataformas. O que quer dizer isso? A utilização, por exemplo, igual o Flamengo fez com o Boa Vista. Acho que foi Flamengo e Boa Vista que foi para o Maicujo. Então, assim, não está descartada, não está descartada a utilização de outras plataformas que não sejam o YouTube. A princípio, deve ser o YouTube. O Flamengo fez a sua transmissão lá, deu problema, um monte de gente tentou acessar e não conseguiu. Tinha que pagar também, acho que era 10 reais, se eu não me engano, no jogo. Enfim, foi toda uma complicação ali na transmissão do Flamengo no Maicujo. Então, assim, o YouTube oferece uma coisa que é complicada de você oferecer. A gente tem um histórico de transmissões pagas no YouTube em jogos de seleção. Enfim, teve canais que compraram a Copa América para transmitir e tal. A Copa América não, as eliminatórias sul-americanas. E aí você pagava e utilizava a forma do plano de membros para você pagar. Então, por exemplo, o Fluminense pode cobrar. Um exemplo, sem definição de valor. 40 reais para você se tornar membro da Flutv e esse plano de membros vai te dar acesso à transmissão lá de todos os jogos e vai ser feita só para membros. Imagino que se usar o YouTube, deve ser essa a forma que vai se utilizar. Não sabemos ainda o valor. E aí você pode... Ou seja, não deve ser vendido se for no YouTube, jogo a jogo, tá? Só deixando claro. Deve ser vendido como um plano que você assina. Por quê? Outra informação importante também. O Fluminense, com esse direito, pode transmitir todos os jogos do Carioca. Não apenas os seus. O que isso quer dizer? Que o Fluminense também tem o direito de Flamengo e Vasco, de Fluminense e Boa Vista, que era o jogo dele, de Bangu e Botafogo. Tem direito de todos. Por que isso é interessante? Porque na teoria, na teoria, você comprar o pacote do Fluminense, do Carioca, te possibilita assistir todos os jogos. O que eu quero dizer é isso? Porque eu comprava o Premier, compro o Premier pra ver o Carioca, eu posso ver o Fluminense e Flamengo, e na última rodada, se o Botafogo ganhar do Madureira me eliminar, eu posso assistir o Botafogo e Madureira. Eu que sou jornalista, se eu quiser analisar o Botafogo, eu posso assistir o Botafogo e Bangu, entendeu? Os outros jogos. Se eu comprasse um streaming só de jogos do Fluminense, eu não poderia assistir esses outros jogos, ficaria refém só do Fluminense. Então, esse pacote seria vendido pra, por exemplo, você não precisar comprar o pay-per-view da TV por assinatura. Você pode comprar o pay-per-view do Fluminense, e aí provavelmente o Fluminense fica com uma parcela maior desse valor. Imagino que seja essa a lógica. Todos os jogos vão ter transmissão com narração e etc. É óbvio que a equipe da FluTV vai transmitir só os jogos do Fluminense e as outras transmissões vão ser com narração genérica. E que se for no YouTube, imagino eu, isso não é informação, mas imagino eu, vai um membro, o cara pode se tornar membro do Botafogo TV, da Vasco TV, do Fluminense TV, e ele se tornando membro de cada TV do clube, ele se tornar membro de uma TV de clube, ele assiste todos os jogos. Mas se ele for assistir no pay-per-view do Carioca, ou seja, ele tá abrindo mais um leque no pay-per-view do Carioca na TV, por exemplo, vai ter narração genérica. No pay-per-view do Fluminense, os jogos do Fluminense vão ter narração tricolor. A corrida agora, o maior problema que foi relatado é fazer isso tudo acontecer em menos de um mês. O Campeonato Carioca foi postergada a data de lançamento e... bem, mesmo assim ainda falta menos de um mês, menos de 30 dias, considerando que fevereiro tem 28 dias e a gente agora vai ficar nessa situação de será que isso vai conseguir ser implementado, como vão ser as primeiras rodadas. A minha análise básica desse assunto, como eu falei, são muitas informações exclusivas, a gente tem que parar pra pensar em algumas coisas, mas é, melhora um pouquinho o cenário, porque eu penso, eu penso em me tornar membro do canal do Fluminense por, não sei, tô chutando o valor, tá? 35 reais, 40 reais, ou até o valor lá que o Rodrigo Capello botou, né, de repente ser o mesmo valor pra todas as plataformas, enfim, de 50 reais, eu até penso em me tornar membro pra poder assistir os jogos, se for, por exemplo, no YouTube. Plataforma boa, eu não dependo de ter TV a cabo e tal, e consigo até pensar nisso. Mas acho que não vai ter uma adesão grande, não. Eu, eu penso, mas acho que não tem uma adesão grande. Torço pra que tenha. Não tive informação, por exemplo, se tem desconto pra sócio, enfim, não sei se vai poder ter esse tipo de coisa, ainda mais considerando que transmite todos os jogos, enfim, não sabemos ainda. Quero ouvir a opinião de vocês, enfim, agradecer por ser inscrito aqui no canal, trazendo informações diretamente dentro do Fluminense, de apuração, enfim, deu saudade de exercer um pouco essa função de repórter. Saudações, tricolores, até a próxima, valeu. Tchau.